Música Liga o problema liço, o nebe continua a acontecer e a Fatim Fatim e a cidade de Lili onde for ameaça da saúde pública, governo Lili-Russi e secretário de Estado, assuntos, toponemia e organização urbana, orienta ou na autoridade local Cira atua apoio onde controla a comunidade atua beleço e liço erbiro. Eu encontro o presidente da autoridade do município de Lili, o diretor de administração do município de Lili, o administrador posto de Lili, para fazer a comunidade atua a comunidade atua a liço erbiro e a fatim, o horário erbiro aqui é a tiana, para depois de ter a companhia, a comunidade atua a liço erbiro, a bele falle, a estraga falle, a grafamento e a estrada. Depois a careta sereba fote e estamos basso e tenhamos a estraga. Então é horário, só se calam toda a madrugada, depois for o sanamento nesse serviço. Zermano Ractuir, governo se for sanção para a comunidade nebela cumprir lei, o de Sueli Suarbiru. O de Sueli Suarbiru, governo se for sanção para a comunidade nebela cumprir lei, o de Sueli Suarbiru.